Oi, amigas e coelhinhas, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui amanhã de ano de volta. Oi! Gente, eu tava aqui na casa dela e a gente foi entrar, a gente foi inventar, tipo, a idade de dinheiro e que foi entrar na casa mal assombrada, né? Nós estamos loucas. Aham, daí a gente achou uma moeda, a gente queria achar mais dinheiro. Quando vê, achamos uma chave e... Que abriu a porta de lá. E a gente também conseguiu abrir o vidro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, não tem ninguém morando na casa. Amanhã talvez venha, mas a gente vai me enxergar primeiro. É, nós somos xereta. Gente, eu vou lá, né? Estamos chegando, ó. Gente, ó, aqui é a casa. Não parece que é assombrada, mas... Não é assombrada, mas a gente é abandonada, né? É, gente. Tem bebida, tem cigarro, tem tudo. Ó, gente, a gente abriu aqui, ó. Olha, a gente aqui, a Mayara quase pulou. Vamos por aqui. Gente, eu vou me enxergar. Aqui alguém aparece. Gente, gente, tem muito medo que alguém... Que ainda tá aqui sem permissão. Cadê a chave? Você colocou ali. A gente até quebrou o trinco. Mostra aqui a chave. Ó, gente, a gente pegou aqui a chave. Deixa eu abrir. Vai, vamos lá. E aí, você quebrou o trinco, gente. Cuidado com a minha... Ó, cuidado com a minha... E daí de ir, cara. Tá aberto, eu acho. Gente... Ai, que barulho, velho. Você pode... Vamos lá. Gente, 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 tem uma pessoa ali, vem. Meu Deus, é que eu tô lá na casa. Gente, olha ali a pessoa passando. Vem, olha ali a pessoa. A gente devia ter fechado aquele vidro. Olha ali. Gente, eu vou pôr na cama pra ver, Luiz. Não. Gente, gente, eu empurrei essa geladeira. Se abaixa. Gente, eu tenho asma. Cigarro. Gente, ó. Gente, eu tô com medo. Gente, tem um ovo aqui, eu vou quebrar. Não, vamos quebrar. Gente, vocês querem ver nós que quebrar o ovo? Então vejo. Deixa um... Gente, deixa o like. Vai, quebra. Pra mim, quebra o ovo. Vai. Aqui, vai. Vocês veem alguém? Tá. Seis horas. Tá. Não quebrou. Que nojo. Quebra mais, gente. Tinha pintinho. Tinha pintinho. Gente, tinha pintinho. Tinha pintinho. Tá escutando o cheiro de bosta? Ai, que nojo. E eu vou sair daqui. Ai, que nojo. Tinha merda dentro. A galinha do esposo deu merda dentro. Vamos começar. Ai, que nojo. Gente, a galinha do esposo deu merda dentro. E eu entendo. Tinha pintinho que feia de merda. Que tal no lobo que eu quebrei? Mas a gente vai jogar sem mim. Se você jogar sem mim, te dá um tapa. Gente. A primeira. Gente. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Sabe o porquê? Amanhã os donzinhos vão ver a janela aberta. Têm que fechar também. E eles vão ver a bagunça e a porta e o trinco. Que a gente quebrou. E a chave jogada. Que a gente quebrou. Cadê a chave? Ficou jogada. Nós vamos ter que arrumar tudo como tal. Não. Acho que é melhor deixar assim. E colocar. Pelo menos fechar a janela e pôr a chave no lugar. A gente tava dentro de uma geladeira azul. E a gente tava ali, né? Manara. Você fecha a janela e eu pego a chave. A gente foi inventar de... Você é louca. É. A gente foi inventar... Tem uma geladeira azul ali. E a gente tava tentando o fim de escada pra gente poder pular pro outro lado. E o que aconteceu? Pra ninguém pegar a noite. É. Pra ninguém ver a gente. A Manara achou a chave pra abrir a porta. Não, então eu falei... Diana, olha a chave. A chave. Gente, eu fico muito feliz. Gente, mas eu tô... Mas a Manara, tipo... Ela tinha que comer de pular. Ela tava com medo. Não, porque... Sabe, gente. Podia ter um bicho lá dentro por isso. Eu tava meio com medo. Podia ter alguém espirando. Aranha. Aranha, gente. Ou câmera. Câmera. Véi, tipo, se tivesse câmera. Se tivesse câmera. Tamo... Tamo ó. Tamo lascada. Tamo ó. Tamo isso aqui, ó. Tamo ó. Tamo lascada. Como os meninos da escola fazem. Lasca. Lasca. Gente, meu Deus. Pelo menos vão fechar a janela e... É. Vão fechar pra vocês as coisas. Vão fechar a janela e põem a chave no lugar. Pra eles não se suspeitarem. E o trinco? Vamos deixar. Primeiro vamos fazer mais bagunça. Não. Nós já quebramos o ovo. Ainda não viu o... Quebrou o ovo. Que fé de merda. Minha Deus. Tava cheirando ruim. Ainda bem que vocês não sentem cheiro ruim. Porque meu... Vocês iam sentir. E era muito ferido. Meu Deus. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó. A gente vai pegar e vamos... É ir nos quartos, né? Vamos nos quartos. Não, não podemos. Pra mostrar. Porque fede lá. Ah, agora fede também, pintinho. Fede. Tá sentindo esse cheiro? De nem de... Algum bicho morto? Tá cheirando de volta, gente. Aquela casa amazônia assombrada mesmo. Tá cheirando aqui. Aquele pintinho tá assombrando nós. Meu Deus, tá fedendo. Sério. Tá todo risado que aquele pintinho tá fedendo. Pinte a máscara. Mostra os cachorros lá. Gente. O cachorro mais lindo do mundo. Vamos mostrar o cachorro mais lindo do mundo. Parou de fuder. Ó, tamo aqui. Nós estamos dando aqui a... Ó, minha mãozinha. Ó, tamo aqui. Gente, eu pintei a unha. Ali, tamo chegando. Ela não, ela não. Eu ia pintar a unha, mas fiquei com preguiça. Gente, olha o cachorro. Cuidado. Cadê a dona ali? Ali. Chame ela aqui, ó. Olha. Olha que fofo. Olha, gente, ela dá patinha, dá patinha, dá patinha. Olha que fofa, gente. Imagina. Mora nessa casa aqui, ó. Quem quer ver o cachorro, vem aqui, ó. Olha pra mostrar aqui, ó. Não, não vou mostrar, não. Tem o número. Telefone. Não, eu não posso. Eu não sou patrocinada. Olha aqui a carrinha dele. Gente, agora a gente vai lá voltar, né? Primeiro vamos... Ele vai dar beijinho de sorte. Vai, beijinho da sorte, gente. Vai, dá beijinho. Dá beijinho da Gina, vai. Vai, minha vez. Ela é sozinha. Beijinho da... Aqui. Beijinho da sorte de nós dois, então vamos lá. Bunch, bunch. E fecha as coisas. É mesmo? Você fecha as coisas. Outra gente fechou também a janela do quarto que eu abri. Não. Eu abri a janela do quarto. Sério? Não, mas você vai ter que fechar a janela. Vou pegar a chave. A chave tá perto da filipitinha. Ai, que nojo. Você não jogou a chave junto com o p... Tinha. Eu queria não falar besteira aqui, né? Não, não pode falar besteira assim. Gente, eu não falo besteira, imagina. Eu sou católica. Mentira, não sou não. Calma aqui a chave. Vem. Perdeu uma chave. Como que eles vão... Perdeu uma chave. Ih. Não tá ali. Olha ali. Gente, se mexeu. O quê? O ovo não tava ali. Minha mãe não tava ali. Ele tá mais pra frente. Eu quero ver. Vamos lá ver. Não, primeiro tempo que eu assisto. Quero ver o pintinho. Cadê a chave? Quem te matou. A gente perdeu a chave. Gente, vamos lá. Acho que você jogou pra lá. Na hora que você... Não, eu tava correndo aqui. Caiu da minha mãe. Vamos logo. Vamos lá. Quero ver o pintinho. Gente, o céu. O que você mudou do lugar? O que você mudou do lugar? Vamos mais perto? Não. Aproxima a cama. Gente, lá que ele ouvi. Ele tava aqui, ó. Ele tava mais ali. E agora ele mudou pra... Tá piando. Gente, o céu. Vamos ver. Não. Você chega. Nós temos que achar a chave. Como que você vai fechar a porta? Imagine. Gente, a gente teve... Ah, uma colher. Gente, é uma colher. Uma colher. É uma colher. Dá pra fechar a porta com isso. Mas ele nunca mais... Ah, já sei. A gente colocou lá. Primeiro, nós temos que fechar a chave. Não, a chave só vão morrer. Não, vamos não. Só fechar aqui e tá bom. Ah, mas eu vou baixar aqui, ó. Gente, eu ia fechar aqui. Gente, eu achei aqui a chave, ó. Aqui. Mentira, foi aqui. O vizinho viu nós. O vizinho já visto nós. Mas nós temos que achar a chave. Ah, aquela porta tá aberta, né? Tá. Gente, vamos fugir. Não, a gente vai fugir daqui. A gente não tem nada que aconteceu. E gente, quem está perguntando para nós? Quem entrou ali? Nós falamos que foi o vizinho. Falamos que tem uma pessoa... Um João. Um João. Falamos que é o João. A mãe dele vai dançar. Ela viu. Nós falamos que veio mais... Gente, olha esses bebedouros. Então, gente... A gente vai na próxima vez vizinho aqui de volta. Talvez amanhã. Ai, meu Deus. Aquele cachorro morde, Mayara. Ah, não. A moça tá junto, senão vai morder. Então, a gente vai pegar, né? E vamos vir amanhã, talvez, se não tiver ninguém. É de sério, gente. Real medo na hora que a gente conseguiu abrir. É meu. A gente devia ter filmado tudo do começo. É, mas não devia ter filmado. Mas não. Eu fui buscar o meu celular agora de pouco para a gente poder gravar para vocês. Daí eu pensei, meu Deus do céu. A gente não gravou nada, velho. Então, a gente vai mandar para os youtubers. Youtuber. Youtuber. Youtube. Olha um copo. Gente, não tire o copo daí, pelo amor de Deus. Tá, então. Fala aqui no chico. Tá, tem. Gente, então, a gente tava ali, né? Daí quando veio a Diana... Olha, consegui abrir. Daí eu pensei, meu Deus do céu. A liga. Gente, a minha gatinha que ficou com luz. Tchau, vó. Ela foi primeiro. Ela foi primeiro e daí ela... O cachorro vai pegar ela, gente. Corre. Meu Deus, ela tá no carro. Não, eu não vou. Gente, então, vamos para o próximo episódio. Tchau. E eu prometo que amanhã gravamos mais. Prometo. Gente, tipo, vou contar. A gente tava tentando fugir, né? Gente, viu alguém ali? Gente, se fugiu. Foi uma pessoa. E quando veio, eu peguei a chave e pensei, vamos abrir. A Diana sabia que tinha porta aqui. Ela foi entendida e não ia poder abrir. Só ia ver quem te abriu. Então, ela abriu pelos fundos. E a gente entrou, basculhou. Não, não abriu mais de frente. Gente, a gente achou uma moeda lá. A gente queria achar dinheiro. Que nós perdimos. Dinheiro. Não, a gente ia roubar mesmo. Mentira, não. Gente, nós entramos lá dentro. Olhamos na bolsa. Na mulher. E nós não tem carteira. Ela levou. Nós queríamos pegar um R$100,00. Para ir no nosso reterio. É. Não, a gente ia devolver depois. Eu ia devolver o troco. É, devolvi o troco. É. Não, gente. É só... Não, mentira. A gente não ia pegar. A gente ia ver quem que era o dinheiro. Não é, Diana? É. Não é, Diana? É. Mas também nós... É, gente. Então, já deixe seu like, inscreva no canal e... Tchau! Tchau!